Olha lá ó, nossa senhora, levei dois, ai me matei E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado E mano, os BO3 de novo, hoje é dia de zoeira, a gente vai jogar, a gente, eu e o Poucas aí, vocês conhecem já A gente vai jogar de Homem-Bomba, que é basicamente o seguinte Bazuca e C4 e bagulho é Homem-Bomba mesmo Aí, manos, olha isso aqui, olha as camuflagens que eu tinha pra bazuca e eu não sabia Olha isso, manos, as camuflagens mais pica do jogo eu tenho pra bazuca, velho Pra bazuca, que adianta, eu vou botar isso aqui então, ó Nossa, essa camuflagem é muito foda E é isso aí, vamos lá Vai ser do início ao fim, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, já vou Opa Opa, nas costas Ah, que isso Já dá aquele bug da faquinha na bazuca Ah, mano, o cara tinha a vestimenta lá do caralho Olha Que vacilo, velho, eu ia levar uma galera Não, o lance é dar a volta, velho Tem que dar a volta Olha lá, ó Nossa senhora Levei dois Ai, me matei Cacete, mano Lá na janela tem uns, tem uns caras lá, ó Ah, velho Esses caras que estão de água também não achou os times, velho Você tem que jogar C4 Ah, você não tá de C4, né? Velho, você tinha que ter posto C4, velho Ela é muito mais forte É outra coisa Olha, levei um aqui na bazucada A bazuqueira Tem uns caras no meio Ah, eu tô com o cuidado Meu controle tá trocado Nossa, levei mais um Ai, ai, vai, vai, vai Nossa, não deu, não deu Mano, eu preciso pegar Eu preciso pegar a mochilinha aqui, velho Ai, 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 ai Não deu tempo Cadê o... Opa Mano, é muito bom matar os caras de bazuca, velho Dá uma sensação boa Olha, eu tentando te matar Pensando que você era inimigo Vem, quando eu vou conseguir a transação má A rolação é muito mal Nossa Que mentira, velho Olha Fudeu Não, 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 não Não, 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 não Me dá aqui essa mochilinha Ai, mano Será que deu mais munição aqui? Ó, levei no macanté Que você me levou Ó, ó, ó Ó os caras ali Nossa, vai dois Moleque, levei dois Ó, tem um lá em cima Tem um lá em cima Nossa, o cara desviou na hora Ai, explode, explode, explode Nossa, não deu tempo Não deu tempo Cacete, velho Aqui é os homens-bomba, viado Vai tirando Ó o tanto de cara lá na janelinha, velho Véi do céu Não deu, nossa, mano Nossa, tá muito foda, velho Você tá apanhando aí, né? Eu tô apanhando pra caralho Atira nas janelas, velho Olha, eu não sei nem o que eu tô fazendo mais, velho Dá uns pulos e atira na janela Eu tô fazendo isso, velho Ó, ó, ó Ó lá no quartinho Dei hitmark Ai, ai, ai Nossa, o cara tava de vestimenta, velho Ele tá aqui no canto, ó Nossa, agora eu vou te vestir, cara Pá, viado Véi, o cara tem uma bosta de vestimenta, mano Aí, peguei mais uma munição da Bazuca aqui Ó, ó Ah, deu hitmark Mano, mano, mano Mano, deu hitmark, velho O ruim, quando você morre, o Miedsson não vai indo, sabe, velho Ele é destruindo no meio do caminho Nossa, velho Tô destruindo os caras aqui, velho Olha só, mano Cadê as mochilinhas? Aqui Ai, que delícia, velho É, tá todo Véi, você não pegou as manhas desse modo, né Não Nossa, quase que eu Ai, 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 ai Morri na granadinha Véi, muito bom Nossa, muito delícia Não gostei Você não gostou, né Não Você tem que pegar as manhas, velho Que cara chato, velho Morre Não, só o contra Eu dei um soco nele, porque ele tinha vestimenta, vestimenta Que isso 17 barra 16 E pá E pô Morri Vamos ver aqui, vamos ver aqui Eu tô 9 barra 17 Véi, você não deu conta, hein Ó, levei um Por que que você não dá conta? O que que você faz? Eu tô morrendo muito rápido Não, você tem que ficar esperto também, velho Olha lá Nossa, eu tô levando os caras aqui sem nem ver, velho Tô dando uns tiros pra tu que é lado Ó Você tem que dar uns pulos, umas paradas assim também, ó Nó Tô ligado Olha, nossa, velho Tá muito bom Tem uma sentriga inimiga ali, velho Morri Nó Então é isso aí, gente Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like Não esquece de se inscrever no canal Se você quer mais vídeos assim, comenta aí embaixo Eu acho que vocês estão gostando desse estilo com menos cortes, né Então, comenta aí pra eu saber, mano E é nóis Valeu Falou Fui